E aí, galerinha do canal Drogado, mais um vídeo já, então já deixa o like, se inscreva no canal, compartilha o vídeo e tamo junto galera, ative o sininho também pra não perder nenhum vídeo, a gente não consegue Bom, agora eu vou estar ensinando vocês como fazer para recuperar uma mensagem que foi apagada no whatsapp Bom, como vocês sabem, a nova atualização do whatsapp traz com que vocês possam apagar as mensagens e seus amigos também E se vocês são daqueles tipo curiosos, que gostam de saber o que tanto eles apagaram, se for uma mensagem errada ou se for uma coisa que você não gostou, esse aplicativo aqui faz com que você possa ver essas mensagens que foram apagadas Sem que a pessoa saiba, vamos abrir aqui, eu vou estar ensinando como baixar e instalar Eu vou deixar na descrição do vídeo o link para fazer o download no Play Store Aqui a gente vai clicar em Concorde e Continuar Vai pedir a permissão, vamos ativar a permissão aqui Vamos ativar aqui Permitir o address for, sim Bom, nessa ativação aqui pessoal, ele vai estar acessando as notificações, beleza? Se vocês não se sentirem confiável com o aplicativo, é melhor nem ativar Bom, agora aqui, como vocês podem ver, a espera de novas mensagens Vamos armazenar todas as mensagens que você receber a partir de agora Bom, o aplicativo funciona assim Sempre quando alguém te mandar uma mensagem, o aplicativo vai armazenar essas mensagens aqui Tanto as mensagens que não foram apagadas, como as que foram apagadas também Bom, eu vou mostrar para vocês como é que funciona Bom, eu vou pegar a imagem aqui pessoal E vou mostrar para vocês Bom, como vocês podem ver a imagem aqui galerinha Aqui a mensagem é apagada no canto esquerdo E aqui a mensagem que foi mandada pela remitente No lado direito, através do aplicativo Ele mandou um oi, mas só que foi apagada ali e não deu para ver Ele mandou outro oi também e foi apagada Bom, o aplicativo fica armazenando todas as mensagens Pessoal, deixa eu ir lá no aplicativo de novo Que eu tenho que falar outra coisa também Aqui em configurações, ó Tamanho do registro de mensagens São no máximo 200 mensagens de limite Bom, então, quando chegar 200 mensagens Não vai armazenar mais Eles também leem e até de grupos Grupos também são armazenados Se vocês quiserem limitar, vocês vão ter que baixar a versão Pró Beleza, é só isso Deixa o like, se inscreva no canal Tamo junto, valeu Tchau Tchau